Música Nós chegando São João Soam os tambores de São Luís A ilha dos amores Se veste de cores, fica mais feliz Eu quero ver a ilha cantar Maracana, explosão da voz e a arte popular As mais lindas toadas Pela madrugada eu quero vir e voar Matracá, pandeirões e banjos Pirilampos, banjando arranjos Cintilando, brilhando Tamborosa, roncando na marcação Na mais criativa tradição da cultura nativa Índias, afro, timbiras Brincando no show de graça e sedução Música Música Nós chegando São João Soam os tambores de São Luís A ilha dos amores Se veste de cores, fica mais feliz Eu quero ver a ilha cantar Maracana, explosão da voz e a arte popular As mais lindas toadas Pela madrugada Pela madrugada eu quero vir e voar Matracá, pandeirões e banjos Pirilampos, banjando arranjos Cintilando, brilhando Tamborosa, roncando na marcação Na mais criativa tradição da cultura nativa Indias, afro, timbiras Indias, afro, timbiras Brincando no show de graça e sedução Esse boi é pedra, esse boi é pedra Toca até no salão Esse boi é pedra Pérola preciosa Uma araña Uma araña Música Música Legenda Adriana Zanotto